E aí galera, beleza com vocês? O vídeo que eu vou mostrar agora aí pra vocês é desamassando esse paralama da Honda C.E.V. E desde já já quero lhe agradecer por estar vendo o meu canal e esse vídeo. E se você gostou, dá aquela curtida lá, se inscreve no canal pra ficar ligado em mais vídeos que eu vou mostrar pra vocês. E divulga, se você gostou divulga pro amigo que a gente tá junto aí fazendo sempre o melhor. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo que a gente se fala, qualquer coisa estamos aí. Aquele abraço e curta o vídeo. Valeu galera. Se inscreve no canal, hein? Curta! E aí 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query